Olá, nesse vídeo de hoje vamos fazer uma linda bolsinha de crochê branca com rosa para ser presenteada, servirá como lembrancinha para achar de bebê, lembrancinha de maternidade. Vamos usar uma lã, uma agulha número dois e meio e vamos começar com doze laçadas. Terminamos as doze laçadas, vamos agora fazer pontos baixos. Seguimos com pontos baixos até o final dessa carreira de trancinhas. É uma bolsa subfácil de ser feita. Vamos até o final, volta. Terminamos, agora vamos continuar fazendo três pontos baixos nesta mesma base. Terminamos os três pontos baixos, vamos dar continuidade. Contornando nosso trabalho, continuando com pontos baixos. mos os dois. Essa bolsa é muito fácil. Trabalharemos somente com pontos baixos e pontos altos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva! Ative o sininho para novas notificações, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Temos várias bolsinhas lindas no canal. Vamos fazer um aumento aqui de três pontos baixos também. Aqui a gente vai ligar uma carreira na outra com ponto baixíssimo. Vamos subir uma fileirinha, dando uma laçada, que é a altura do ponto baixo, e vamos dar continuidade na carreira com pontos baixos. Vamos até o final. Somente com pontos baixos. Vamos. 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 Aqui na quina, a gente vai fazer um aumento com dois pontos baixos na mesma base. Dois pontos baixos. O próximo é um ponto baixo. Deixa focar, focou. Vamos lá, mais dois pontos baixos na outra base de quina. Aí, vamos dar continuidade até a outra quina do trabalho. Chegamos até o final. Nessa quina, vamos trabalhar dois pontos baixos e um alto. Dois pontos baixos em uma base e um ponto baixo na outra base. Desculpa, gente. Agora, vamos fazer dois pontos baixos na mesma base e um ponto baixo na próxima. Para, assim, fazer o aumento na quina. Seguimos com ponto baixo até o final. Terminamos mais uma carreirinha, vamos fazer outra seguinte. Também é da mesma forma, dois pontos baixos dentro da mesma base. E, em seguinte, um ponto baixo. Dois pontos baixos na mesma base. Seguinte, um ponto baixo. Dois pontos baixos na mesma base. Somente nas quinas nós faremos esse aumento. Seguimos até o final, agora, somente com ponto baixo, um em cada base. Vamos até o final. Chegamos até o final. Chegamos até o final. Essa será a última carreira em ponto baixo. Vamos seguindo até o meio para mudar a cor da linha e começar com ponto alto. Aqui a gente corta a linha. Puxa. Vamos agora trabalhar com a cor branca. Esse foi o fundo, né, da bolsinha. Vamos agora começar com ponto alto. Nós faremos três laçadas, que é o tamanho do ponto alto, para iniciar. E um ponto alto na próxima base. E assim, nosso trabalho segue somente com ponto alto. Não terá aumentos. E vamos seguindo somente com ponto alto. E aí, vocês estão gostando do vídeo? Nossa bolsinha ficará linda. Fique até o final para vocês aprenderem a florzinha puff que vai ser colocada na bolsinha para enfeitar. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar um like para dar uma força para incentivar a gente a publicar mais vídeos. Comente e compartilhe na sua página do seu Facebook com as amigas. É com muito prazer que eu faço essa bolsinha, dedicando todo o meu carinho para vocês. A gente vai seguindo agora com ponto alto até o final. Fizemos, né, carreira. Agora, vamos fechar a primeira carreira de ponto alto. A gente pega na terceira correntinha e dá um ponto baixíssimo e fecha. Aqui a gente vai trocar a cor de novo da linha. A gente vai voltar com a cor rosa. No mesmo lugar que cortamos a linha, a gente introduz a linha rosa... Subindo três laçadas que é o tamanho do ponto alto. Aqui a gente já esconde os dois fios... Por dentro... E vamos seguindo da mesma forma um ponto alto em cada base até o final da carreira. Escondemos o fio. Se ficar alguma ponta aparecendo, a gente corta. Dessa forma ele fica bem escondido. E a gente segue com ponto alto um em cada base. Vamos fechando até aqui. Terminamos uma carreira cor de rosa, agora vamos fechá-la. Introduzimos a agulha na terceira base e damos um ponto baixíssimo. Agora aqui... Nós vamos fazer mais uma carreira da mesma cor de linha. Cor de rosa. Da mesma forma... Ponto alto sobre ponto alto. Aqui vamos completar e voltamos já já quando tiver terminado. Terminamos. Agora a gente vai ligar uma carreira na outra. Tá ficando já o formato da bolsa. Terceira base da correntinha. A gente puxa, dá uma laçada e um ponto baixíssimo e vamos cortar a linha para trocar a cor. No mesmo lugar que cortamos a linha. Agora vamos introduzir a linha branca. Subimos três laçadas. E começamos novamente com ponto alto. Ponto alto em cima de ponto alto. Não tem segredo. Escondendo o fio. Vamos seguindo. Agora aqui a gente continua a carreira e vamos fazer seis carreiras da mesma cor. Seis carreiras brancas. Aqui terminamos. Ficou dessa forma. A gente dobra, né? Para ficar o formato da sacolinha que a gente vai querer fazer depois a tampinha dessa bolsa. E agora a gente vai fazer a borda aqui em cima cor de rosa com pontos baixos. A gente precisa começar do lado que a gente vai precisar fazer a tampa da bolsa. Esse lado que eu estou escolhendo é o ideal. Esse da frente. Quer dizer, esse que eu escolhi agora é o de trás, né? É o de trás, que é onde a gente vai dar a volta com pontos baixos. E vamos parar aí para aumentar a tampa da bolsa. Para tecer a tampinha, né? Da bolsa. A gente começa com ponto baixo sobre cada base, já escondendo o fio. Vamos assim por toda, todo o redor da bolsa. Vamos lá. Daqui a pouco eu volto para a gente continuar. Terminamos a volta. Agora, a gente vai dar uma baixíssima. E agora, nós vamos contar para ver quantos pontos a gente vai precisar trabalhar nessa bolsa. Nós vamos utilizar somente essa carreira que eu estou contando agora. Aí, você mede na sua bolsinha para ver quantos pontos você vai precisar fazer. Essa bolsa vai... Ela vai descer aqui. E no final, a gente vai deixar ela redondinha, a tampa. Eu vou precisar trabalhar 12 pontos. Será o tamanho da tampa da minha bolsa. Dependendo do tamanho da sua bolsa, você conta que, às vezes, a lã ou a linha, o cordão que você vai usar, seja diferente a contagem. Então, você mede para ver quantos pontos você vai precisar trabalhar para tampar a sua bolsinha. Nós vamos trabalhando com ponto baixo. Se você quiser trabalhar com ponto alto, você também pode. A gente mede direitinho. Ó, o tamanho certo será esse, né? Que a gente vai crescer ele para que ele tampe a bolsa. Ele vai passar por cima, né? Por cima. Agora, a gente vira o trabalho com uma laçada, né? Para subir uma carreirinha. A gente dá a laçada e continua com ponto baixo. Agora, aqui, a gente vira o trabalho e faz da mesma forma. Começa com ponto baixo e vai até o final da carreira com ponto baixo. Terminamos mais uma carreira. A gente dá a laçada para virar o trabalho para continuar da mesma forma. E vamos crescendo essa tampinha da bolsa. Agora, aqui, a gente vai crescer essa tampinha até mais ou menos a metade da bolsa. Assim. E agora, a gente vai começar a deslizar os pontos nas laterais para diminuir, para ficar uma tampinha arredondada. Aqui, a gente já começa a diminuir com uma laçada. E vamos com ponto baixo. Vamos seguindo com ponto baixo. Vamos seguindo com ponto baixo. No final, a gente vai fazer a laçada, vira, faz outra laçada. Seria o ponto baixíssimo, né? Para ir diminuindo as laterais. Sempre que chegar nas laterais, você diminui com ponto baixíssimo. Ó, ponto baixíssimo. Agora, no final. Vira o trabalho, outro ponto baixíssimo e continua com ponto baixo. E vai seguindo o outro ponto baixíssimo e vai seguindo até diminuindo os pontos baixos. Ele começa a diminuir porque você tá afunilando a tampa da bolsa. Sempre nas laterais, você faz um ponto baixíssimo. Tanto indo quanto vindo dos dois lados. Estamos quase terminando. Vamos arrematar. Ficou assim a nossa bolsinha. Nós vamos agora fazer a borda com ponto baixo acabamento. Vamos começar escondendo esse fio. A gente vai tentar esconder ele aqui. Mas acho que é melhor a gente esconder ele quando estiver passando o acabamento, né? Deixa eu só arrumar aqui. Puxar esse fiozinho que escapou. Vamos esconder ele quando estivermos passando o ponto baixo em volta dessa tampinha. Nós vamos colocar aqui. Começar por aqui. Pelo cantinho da bolsa. A gente dá uma laçada, como de costume. E começa o trabalho aqui. A gente dá uma laçada, como de costume. Bem, aqui vamos começar a correntinha para fazer a alcinha da bolsa. Eu contei a minha, deu mais ou menos umas 30 correntinhas. Eu fui medindo. Ó. A gente vai medindo e vai vendo mais ou menos o tamanho que você quer. A minha deu mais ou menos umas 30 laçadas para dar certo. Bem, agora deu certo. Eu vou colocar, agora vou prender do outro lado. Dessa forma. Dou uma laçada. Um ponto baixo. E agora, eu vou preencher a alça com pontos baixos. Aí, você faz a mesma coisa na sua alcinha. Você vai preenchendo até completar toda a alça com pontos baixos. Um ponto baixo. Agora, para adiantar, a gente vai fazer a florzinha. A flor puff. Você dá a laçada na agulha. Você vai fazer seis correntinhas. Seis laçadas. Vai prender na ponta com ponto baixíssimo. E vai subir três correntinhas para a gente começar a primeira pétala. Uma, duas, três. Aqui, a gente vai subir cinco vezes. Subiu uma. Laça. Sobe mais uma. Ficou duas. Três. Laça. Quatro. Laça. De novo, a agulha. Cinco. Essa é a primeira pétala. Nós vamos puxar tudo de uma vez. Puxa toda a parte que você completou com cinco. E dá uma laçada. Agora, você vai fazer mais três correntinhas. Uma, duas, três. E vai fazer um ponto baixo. Concluímos a primeira pétala. Fizemos três correntinhas. Vamos começar com a próxima pétala. Uma. Duas. Vai arrumando na agulha. Três. Você vai puxando e alinhando, ó. Quatro. Quatro. Cinco. Isso. Bem alinhadinha. Agora, você puxa tudo de uma vez só. Puxou tudo. Dá uma laçada. E mais três correntinhas para a próxima pétala. Três e um ponto baixo. Sempre no meio de cada pétala tem um ponto baixo. Agora, vamos fazer mais três pétalas. Iguais a essa. Você vai arrumando no anelzinho para caber mais as três pétalas que vai ser feita. Da mesma maneira aí. Cabe mais três. Serão cinco pétalas. Pronto. Fizemos a florzinha. Não esquecer de deixar as duas linhas atrás para a gente prender. Mas, se você não deixou, a gente costura. Você costura na tampinha da bolsa, na abinha. Vamos colocar uma pérola para ficar bem bonitinha. E lembrando, esse ponto baixo não vai caber essa pérola. Então, eu vou ter que fazer com a pérola menor. Vou ter que fazer com a pérola menor. Não vai caber essa pérola grande. Mas, se você fizer com ponto alto, você pode usar uma pérola grande. Essa não vai caber. Infelizmente. Mas, eu tenho uma menorzinha. Ó, já coloquei a pérola na flor. E agora, eu vou prender ela na bolsa. Ficou muito fofo, muito linda essa bolsinha. Ficou maravilhosa. Agora, a gente vai puxar com a agulha as duas pontas que a gente deixou sobrando da flor. Puxa uma e depois puxa a outra. E aqui, a gente vai dar um nó. Unindo as duas pontas para tapar a florzinha que a gente fez agora. Isso, bem forte o nozinho para ficar firme. Isso. Depois, a gente arremata essa linha aí que sobrou. Depois, a gente arremata dentro dos pontos. Vamos agora trabalhar com as pérolas pequenas. Eu peguei uma parte da lã, né? Para caber nessa agulha fina, porque as pérolas são pequenas e não ia caber a agulha grande por dentro. E eu vou fazer penduradinhas, umas pérolas assim, penduradinhas. Você pode fazer com uma só também, se você quiser. Ou prender outra coisa que você tenha na sua casa. Eu vou costurar agora essas pérolas na bolsa. E já já eu volto para te mostrar como ficou. Olha, gente, como ficou linda. Ficou muito linda com essas pérolas penduradas para prender a alcinha. Então, eu tenho para que passasse nesses buraquinhos do ponto baixo. Mas vocês podem estar fazendo ponto alto. Vou deixar um espacinho para colocar uma pérola maior. O nosso trabalho de hoje ficou muito fofo, né, gente? Foi feito com muito carinho para vocês. Compartilhem com as amigas, comentem. Vocês gostaram do vídeo? Se inscreve no canal para dar uma força para a gente. Que Deus abençoe vocês grandemente. Foi feito com muito amor esse vídeo. Que vocês prosperem. Façam para vender, para vocês terem um dinheiro a mais como renda extra na sua casa, para ajudar a sua família. Fica lindo, gente. Para lembrancinha de festa de 15 anos também fica lindo. É esse o vídeo de hoje. Fiquem todas com Deus. Um beijo no coração de vocês.